Você faz um plano de ação, você diz, ah, eu preciso de um veterinário, mas eu quero começar agora, começa, mas já tem ali o que você vai fazer para resolver esse problema. É muito mais fácil, gente, nós resolvermos os nossos problemas que a gente sabe que a gente vai ter do que ficar esperando a fiscalização bater na porta. Isso é errado, né? Isso não é legal para o seu cliente mesmo. Então, por mais, ah, mas ninguém sabe que precisa de regulamentação, vou abrir. Sim, pode até ser, realmente, até no programa de Shark Tank Brasil, que foi uma empresa lá de festa de cachorro, pedir, né, pedir o investimento dos sharks, até lá, os próprios sharks não perguntaram para a empresa como é que estava, porque não existia portaria ainda, né, como é que estava a questão da regulamentação. E a empresa falou assim, ah, eu tenho o meu grande diferencial da minha empresa que eu tenho um zootecnista. Gente, isso não é diferencial, isso é o mínimo que você tem que ter. Você está trabalhando com alimentos para cachorro, você tem que ter um respaldo técnico. Se você não é técnico, você tem que ter um respaldo técnico. É, assim, nem pelo cliente, nem pelo cachorro, é por você. Pela tua tranquilidade, pela tua segurança. E eu não imagino tendo uma empresa onde eu deito a minha cabeça no travesseiro, preocupada se eu estou fazendo ou não as coisas certas, né? A empresa, para ela ter sucesso, não precisa começar com dois pés juntos, como a gente diz, né? Mas começa com um plano de ação, começa organizado, pensando numa rotina, em tudo que você vai ter que fazer para se tornar essa empresa. E isso está certo, gente, isso está corretíssimo. Fazer no seu tempo está super ok, está ótimo, mas faça. Faça, faça, de alguma forma faça. Tenha um planejamento, mas faça. Espera entrar um dinheirinho, mas faça.